Mais uma vez um terremoto de cinco pontos da escala Richter sacode outro ponto do Atlântico próximo ao Maranhão. Durante o mês de outubro, durante essa semana, nós estamos tendo vários terremotos, inclusive peço desculpa a todos, o celular volta a pitar aqui, são tremores de terra que estão sendo registados em outros pontos do planeta. Nós estamos tendo um terremoto de novo no Atlântico, esse tremor aconteceu agora há pouco, próximo do Maranhão, cinco pontos na escala Richter. Nós não estamos aqui para sensacionalismo, nós estamos mostrando a realidade que está acontecendo. No mês de agosto nós tivemos o recuo no mar do Atlântico, acontecendo um terremoto submarino aonde que a mídia brasileira escondeu da população que houve esse terremoto. E só que esses tremores que vêm acontecendo no Atlântico no mês de outubro, está acontecendo em vários pontos do Atlântico. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que é normal ter terremoto no Atlântico, mas não em vários pontos, principalmente próximo das costas brasileiras. É normal ter terremotos na região das Ilhas Ascensão, é normal porque tem uma grande falha geológica que divide a América do Sul e a África, isso é normal. Normal também houver terremotos perto de Portugal, isso é normal, porque também tem vários pontos de falhas geológicas. O que não é normal é o que está acontecendo no Oceano Atlântico. A gente pode entrar a qualquer momento com mais informações, ou volta a repetir, com um terremoto de cinco pontos na escala Richter, próximo de Amapá, Maranhão, São Luís, Fortaleza, Sacode, à costa brasileira. Esse terremoto já foi bem mais perto do que os terremotos anteriores que a gente está tendo essa semana. A gente pode entrar a qualquer momento com mais informações a respeito desse terremoto. Eu volto a repetir, nós não estamos aqui com sensacionalismo. Nós estamos aqui para alertar a população do que está acontecendo no Oceano Atlântico. Muitas pessoas, estudiosos, estão dizendo que está acontecendo alguma coisa no Oceano Atlântico. E no mês de outubro, o Oceano Atlântico está dando sinais de que algo muito grande está para acontecer. A gente pode entrar a qualquer momento se acontecer outro terremoto. Então, é importante a gente deixar registrado esse terremoto de cinco pontos no norte do Atlântico, próximo do Maranhão, no Brasil.